Passamos pela primeira decisão, nós planejamos 11 decisões, agora faltam 10. Passa por um jogo importante, um jogo difícil, que é com o Náutico agora. A conversa que nós tivemos desde a minha chegada é que nós temos que pensar no Brusque. Nós temos que entender se aquelas escolhas que foram feitas tem que ser o melhor para o grupo e não pensar no individual e nesse momento a gente sabe que a força do grupo faz a diferença. Então tem momentos que a gente tem que fazer algumas escolhas. Nesse momento que nós temos uma logística que só podemos levar 20 atletas, nesses 20 atletas é claro, são dois goleiros, precisa ser estratégico até para fazer o banco. Então não tem como a gente agradar a todo mundo, tem que pensar quais são as possibilidades que a gente pode utilizar, pode acontecer dentro do jogo. Então essa foi a franqueza, o que nós falamos no olho, tentar melhorar alguns jogadores que de repente ainda carecem numa parte física um pouco melhor, principalmente esses atletas que estavam em transição, intensificar esses trabalhos, agregar alguns jogadores que podem estar junto conosco já a partir de então e tentar minimizar as lesões. É isso que nesses 10 jogos, eu acho que todos nós da comissão técnico tem que ser muito inteligente. É claro que eu quero contar sempre com o melhor jogador, eu tento ser um treinador que tenta manter a equipe, mas também se a gente for levar algum atleta que tenha uma suspeita de você acontecer alguma lesão e aí você perder por esses 10 jogos, aí não vale a pena correr o risco. Agora é importante a gente poder sempre contar com a força máxima, mas o importante é a gente ter esse espírito que foi contra o Vasco. É um jogo difícil, mas a entrega, a competitividade da equipe foi muito aflorada. Manter essa situação, tem que ser inteligente lá no Aflitos, não adianta abdicar de jogar, também não adianta se expor, tem que ser uma equipe agressiva com a senha bola para que a gente possa continuar com o nosso DNA.